Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 27 de março, segunda-feira da quinta semana da quaresma. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 8, versículos de 1 a 11. Não quero a morte do pecador, diz o Senhor, mas que ele volte, se converta e tenha vida. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o monte das Oliveiras de madrugada, voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher surpreendida em adultério. Colocou-a no meio deles. Disseram a Jesus, mestre, essa mulher foi surpreendida em fragante adultério. Moisés, na lei, mandou a pedrejar-te aos mulheres. Que tu dizes? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para testar o motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu os olhos e disse, Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando-a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse, Mulher, onde estão todos? Ninguém te condenou? Ela respondeu, Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse, Eu também não te condeno. Pode ir. De agora em diante, não peques mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, Hoje, segunda-feira da quinta semana da quaresma, Entramos na última semana da preparação para a Páscoa. Agradecemos ao Senhor por tamanha graça. Agradecemos ao Senhor por essa caminhada. Esperamos que cada um de nós Podemos aproveitar no máximo As celebrações que nós participamos, Os ensinamentos da palavra a cada um de nós. Porque, na verdade, queridos e amados irmãos, Cada evangelho, Cada palavra que o Senhor nos fala, Com certeza, ela é um ensinamento. Agradecemos a Deus por ele nos permitir formarmos essa unidade em torno da palavra, Essa escuta, Acolhê-la em nosso coração e tomá-la como seguimento da nossa preparação. E no evangelho de hoje, O Senhor nos ensina bastante, Nos ensina muito, Sobre como nós devemos comportar Diante de tantas situações. Porque, na verdade, meus queridos e amados irmãos, Naquele momento, As pessoas queriam Colocar Jesus, Como se dizem por aí, Em saias curtas. Ou seja, Colocá-lo em situação difícil, Para que ele próprio se condenasse, E eles tivessem motivo para prendê-lo, E até matá-lo. Mas ainda não tinha chegado o momento. E Jesus com muita sabedoria e sabendo a intenção daquele povo, Saiu com muita inteligência. E também nos ensinou que nós devemos, Quando ele fala com aquela mulher, Ele ensina a cada um de nós, Também a cada um buscar a reconciliação. Buscar a confissão. Para bem celebrarmos esse momento. Mas na história do evangelho de hoje, Os feriseus e os métodos da lei, Pro serão essa mulher, Tinha cometido algo errado. E na verdade, Era aquela condenação que eles faziam. Mas, Como Jesus, Como era proibido fazer algo no dia de sábado, Eles tentaram Jesus para que ele o que fizesse. E ele com muita sabedoria disse, Quem dentre vós não tiver pecado, Que atire a primeira pedra. Quantas das vezes, queridos e amados irmãos, Nós fazemos tais julgamentos. Quantas vezes nós, queridos e amados irmãos, Julgamos as pessoas que estão nas nossas voltas. E com certeza Jesus fala a cada um de nós. Se você não tem pecado, Atire a primeira pedra. Então, queridos e amados irmãos, Que nós possamos ter nessa história do evangelho de hoje, Um motivo e um ensinamento, Para que nós possamos procurar um sacerdote, E fazer a nossa reconciliação. Reconciliação essa, Que aquela mulher fez. Que o Senhor nos convida, Para que nós possamos também fazê-lo. E fazer, Para celebrar bem, A Páscoa do Senhor. Que o Senhor nos dê força, Nos dê coragem, E nos dê muita perseverança. E que nós também, Queridos e amados irmãos, Possamos ter tirado, Nessas leituras, Como nós a dissemos, Ensinamentos para a nossa caminhada. Ensinamentos para prosseguirmos. Não vou dizer que a gente não comete algo errado. Isso é perfeitamente normal. Mas que nós possamos, Queridos e amados irmãos, Termos a consciência de retornar, Buscar essa reconciliação, Para retomar a caminhada. Que Deus nos abençoe, Hoje e sempre. Que Deus nos dê força, Nos dê coragem, Para a nossa caminhada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, Seu único Filho e nosso Senhor, Que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, Padeceu sobre Pôncio Pilatos, Foi crucificado, Morto e sepultado, Desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, Na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, Na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne, E na vida eterna. Amém.